Música Sou Vera Lúcia Carvalho, em verga mas não quebra, é o meu dilema. Então, trabalho numa reciclagem, sou uma mulher batalhadora, tenho quatro filhos maravilhosos que eu ensinei, que eu estou educando, estou encaminhando eles para a vida, porque a droga abraça meus filhos. Eu moro numa vila, em tudo que é lugar, a droga te abraça. E eu, graças a Deus, nunca deixei ela tirar de mim isso aí. Então, é com muita dificuldade que eu trabalho, sou separada, não tenho problema nenhum. Sou feliz porque eu tive apoio da minha mãe, ela que me ensinou a ser uma mulher batalhadora, não cair na vida, não se desgraçar e dar continuamento. Ela queria que eu estudasse muito, ela queria. E eu, como na época, eu passei isso para os meus filhos e eu passo isso para os meus filhos. O estudo é a melhor coisa, é o melhor remédio que tem, o melhor para a sociedade, para tudo. Para te ser bem na vida, né? Então, é isso. E, né? Era isso. Então, ser mulher hoje é batalhar. Ela, mesmo sozinha, saber que tem uma família atrás de ti que te espera. Que, né? Hoje em dia, os pais têm que dar apoio para os filhos, encaminharem, dar atenção. É isso que nós precisamos. E eu sou isso. Uma pessoa atrás de mim, que foi a minha mãe, ela me abraçou e disse, levanta e remanga as mangas e vamos trabalhar. É isso que ela me ensinou. E eu ensino para os meus filhos. Remanga as mangas, não tenha medo e vai para a luta. Porque a luta aí está te esperando. Não é uma luta sangrenta, como ela sempre me diz. Não é uma luta de... Então, é isso. E eu sou... Hoje que eu sou, é porque... Porque essa mulher poderosa, ela foi. Deus levou, mas me deixou. Essa herança muito boa. Essa mulher que me inspirou, sabe? Foi ela. Foi ela. Ela não tinha estudo nenhum. Ela não sabia nem ler, nem escrever. Ela não sabia. E ela tinha vergonha. E ela dizia, filha, é a coisa mais triste. Tu não sabe ler, tu não sabe escrever, tu não sabe nada. E eu, graças a Deus, ela sempre me disse, tu vai estudar, tu vai saber ler, tu vai saber teu nome, tu vai ler as coisas, tu vai saber. Então, hoje, se eu sou isso, é porque ela me empurrou e me botou na vida. E eu, né? Então, é isso. Sou muito grato, né? Pela dificuldade que tive. Se Deus bota umas coisas, é porque a gente tem que passar aquilo, né? E sou uma mulher bem resolvida, né? Tenho um companheiro bom agora na minha vida, depois de anos. E então, sou uma mulher feliz, como diz a outra, né? Do meu jeito, sou. Seu trabalho no meio, que vocês chamam de lixo, é reciclável. Eu tenho muito orgulho dele. Então, é isso.